J.J.T. O Zé, é o nome do cara Aê, do D.M.A.E Ela põe encaixando na fica, ela põe encaixando na fica Ela põe encaixando na fica, ela põe encaixando na fica Ela põe encaixando na fica, ela põe encaixando na fica Ai meu peru, novinha senta devagar o bumbum Se não assim você machuca, ai, 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 ai Meu peru, novinha senta devagar o bumbum Se não assim você machuca, ai, 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 ai Essa novinha quando senta, ela me arrebenta Quadro tipo de mola, olha como ela rebola É cheia de talento, é cheia de ousadia Puxou a faculdade, se formou em putaria Por isso que o MC Suza vai mandar pra tu Se tu sentar com força eu grito assim Ai meu peru, novinha senta devagar o bumbum Se não assim você machuca, ai, 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 ai Ela põe encaixando na fica Eu só quero ar de catorze 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 Puxou a faculdade, que vai me dar buceta hoje Eu só quero ar de catorze Eu só quero ar de catorze Puxou a faculdade, que vai me dar buceta hoje Puxou a faculdade, que vai me dar buceta hoje Puxou a faculdade, que vai me dar buceta hoje